Fala aí, steakhouse todo o Brasil, bem-vindo a mais um vídeo semanal da Dicord, e aqui quem fala é o Michael. Essa semana eu trarei pra vocês sete temas, sete coisas que eu achei importantes na última semana, então acompanha até o final do vídeo, que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de começar, eu queria compartilhar também, que faz tempo que tá na minha estante, mas nunca falei pra vocês, ó, tem uma peça de acrílico da Dicord, só tem 500 peças de acordo com o artista, né? Eu comprei fora do país, porque pro Brasil o frete era muito caro, mas não é tão cara a peça, mas é bem feita, bem bonita, e eu deixo na minha estante ali, mas faz tempo que eu tenho, mas eu queria compartilhar com vocês aqui, que faz tempo que eu não mostro alguma coisa nova aqui, beleza? Mas é bem bacana, tem camiseta, tem jaqueta, tem peça de acrílico, tem adesivo, tem tudo, é dica. Tem até o steak chaveirinho também, que o Ricardo Hoffa, um dos caras da comunidade aí que tá com a gente faz tempo também, e ele produziu nos eventos que teve em São Paulo aí, e também terá outros eventos aí, e é bom você que gosta da Dicord pegar essas lembrancinhas aqui, é bem bacana. Bom, eu vou pular aqui pro vídeo então, tô parecendo de mini neutro com esse cabelo, mas é isso. Primeiro assunto, né, tivemos aí em Miami semana passada, como eu havia falado, o Jake fez uma apresentação da Dicord lá, pra um público bastante seleto, né, não foi, acredito que não foi tão grande como as versões anteriores, mas que o entusiasmo é real, tá aí, muitas pessoas compartilharam lá com a Dicord, né, no stand. Tivemos aí também o Jay-Z, membros da comunidade como do Canadá, o próprio Isaac aí da Community Manager, né, que a gente vê ele direto ali no Telegram, né, que ele ajuda a gente lá. Foi, né, pelo meu filho aqui, meu sentimento foi bem bacana, acho que é só um pontapé inicial aí, só um esquenta pra Dicord esse ano em eventos, a Dicord participará de muitos eventos, muitas conferências esse ano, os próprios, né, os Community Manager dos países, como da Austrália, até do próprio Brasil, o Brasil também terá vários eventos, né, como a Campus Party, outros meetups, então é só a gente ficar em alerta e participar quando tiver, beleza? Tem bastante foto, bastante link, eu vou deixar nos comentários, né, embaixo do vídeo aí pra vocês, tem do Jay-Z, tem de outras pessoas, tem, inclusive tem uma entrevista pelo Josh, é feito pelo Josh, que é um, né, faz parte do time da Dicord, e ele fala porque que a Dicord vai ser um grande 2019 pra Dicord, então eu vou falar mais adiante, né, tem coisa pra vir aí, é, pra acontecer, então, é, fique ligado. Bom, é, o Marco postou, né, o Marco é o CTO da Dicord, ele postou recentemente no Twitter, eu até vou salvar o link aqui pra vocês, ele tá falando já sobre a DAE, né, que é a Decentralized Autonomous Identity, é, que é uma, né, nada mais é do que o DAO, né, só a identidade que tá diferente, mas assim, é, a Organização Autônoma é descentralizada, então foi discutida bastante coisa, ele falou nas últimas semanas, e provavelmente nos próximos dias ou semanas veremos aí as propostas que eles vão trazer pra gente, talvez um artigo, talvez explicando, talvez um vídeo, a gente não sabe ainda, mas fiquem ligados, porque vem coisa boa por aí. E o Bug Bounty, pra quem acompanha, sabe que foi uma proposta feita pelo um dos membros da comunidade, né, que participava lá do, de todas as, das mídias, né, e também acredito que ele tem um know-how sobre essas, é, ameaças, bugs, né, bugs bounts, que eu acho que é um grande marco pro projeto, porque grandes companhias como a própria Uber, é, outros, outras companhias, Google também tem isso, então assim, esse Bug Bounty tá bem competitivo com essas companhias, inclusive, então a dica de não estar de brincadeira. E é bem bacana, porque se você encontrou algum bug ou reporta, claro, tem todo um processo, umas regras lá, mas o site tá pra ir pro ar também, saiu hoje, na verdade, e ele compartilhou com a gente nos canais pra que a gente possa dar o feedback pra ele, e eu também deixo pra vocês poderem compartilhar isso com ele, e com a equipe que ele, né, que tá ajudando ele ali, a própria o Fernando, tem muita gente ajudando ele no site também, eu acho, eu particularmente achei bem bacana o site, os menus, o Hall da Fama, onde as pessoas que forem, né, que fizerem a submissão ali, e encontrarem um bug, e realmente for um bug, e for comprovado, e vai receber o pagamento, como também ficará no Hall da Fama ali, no tópico, no site, pô, é bem bacana o site, eu vou deixar o link do site pra vocês, do Bug Bounty, então, pode ser que seja a primeira proposta, claro, tem a proposta que foi, né, que passou pela DITO, então a DITO também já tá trabalhando, inclusive desde o ano passado, dia 2 de dezembro, se eu não me engano, né, mas assim, de sistema de projeto pra desenvolver sites, essas coisas, acredito que seja o primeiro, é bem bacana a gente ver a teoria, a aplicação, e agora tá em produção, então, pô, os Techs Road desaprovaram, ele desenvolveu o site, então assim, você vê que as pessoas, né, a gente faz pelas pessoas também, então, acreditou nessa pessoa, ele foi lá, entregou, e acredito que isso vai ser contínuo, vai melhorar muito mais, mas vou deixar aí a primeira versão disso, e provavelmente, terá um anúncio oficial aí, mas como você acompanha o canal, já pega aí de spoiler, mas já tá, já tá ativo, já tá na comunidade, então acredito que não seja, é grande coisa, assim, pra, né, pra divulgar, beleza? Mas que, claro, considero isso é grande coisa, mas assim, pra estar falando pra vocês aqui, beleza? E falando ainda de propostas, né, como essa passou, mas existe uma proposta ativa, tem mais dois dias aí, de janela, pra votação, acredito que essa proposta não passará pela aprovação, pois tem uma janela de tempo aí pequena, e também um quórum, uma votação não favorável a essa proposta, e aos participantes, e de qualquer forma, faça seu voto, né, use sua carteira, use seu poder de votação, use o seu consentimento, o seu estudo, e vote sim ou não, pra que a proposta, né, porque é muito importante participar de todas as propostas, inclusive, as que você não gosta, as que você gosta, mas assim, é bom sempre estar alinhado com o projeto, com as perspectivas aí. E não é repetido, tivemos aí um novo recorde de rede, de hash rate também, de dificuldade, acredito que seja uma pool, também são máquinas, as ICs, que lançam a cada dia, e a cada, né, a cada mês, tem release, então, as máquinas ficam obsoletas, precisa de dificuldade maior, então assim, esse crescimento, vai continuar, acredito, então, mas tivemos aí um novo recorde, um novo marco, aproximando aí de quase 300 PHs, que é mais que ter a hash, então assim, é muita dificuldade, é muita rede, mas que está crescendo, então é muito, fico contente, porque assim, é uma coisa que eu gosto de acompanhar, como já falei, isso nos dá, é, uma transparência, e uma confiança na rede, ainda maior, nos membros, na comunidade, porque, você pode medir projetos, né, como a dica de, eu uso esse, né, dificuldade, o hash rate, como um filtro aí, para, para que eu possa acompanhar o projeto, e ver como que anda as coisas, porque é muito, né, você vê que, o Bitcoin hoje, tem 10 anos, mas você vê que, dropou muito a hash rate dele, então muitas pessoas, deixaram de acreditar nele, ou, a dificuldade está tão grande, que já não é mais viável também, minerá-lo, então assim, é, muita gente está interessada na dica, de, é isso que eu, que eu vejo, e eu acho que é isso que, é, também, vale a pena você acompanhar, também, além dos, para finalizar aqui, tivemos a citação, né, da dica, de um dos maiores, né, está sendo, está sendo desenvolvida, em um trabalho acadêmico, de um, tipo um white paper, mas não é um white paper, mas, que é uma pessoa bem famosa, que é o Charles, é um dos, dos caras que começaram aí, né, na cripto também, eu não sei muito a história dele, para ser honesto, mas, né, eu vou deixar o link para vocês, mas ele cita a Decred como, um, um sistema híbrido, né, um protocolo de sistema híbrido, usando o Proof of Work, Proof of Stake, né, claro, e vai, ainda não saiu esse, esse, essa documentação, né, esse artigo acadêmico, que é um dos maiores, aí que está para sair, mas a dica de estar lá, então, se você tem curiosidade, eu vou deixar o link para vocês, que você possa acompanhar, é, tanto esse cara, como esse trabalho, beleza? Eu vou ficando por aqui, na próxima semana, trarei, com certeza, mais novidades para vocês, e é isso aí, um grande abraço, boa semana para todos.